Eu não sei o que você faz com os seus alunos quando eles chegam sem estudar nada. Eu não sei o que você faz. Eu, eu mando embora. Percebe, você toca um estudo, toca um outro, toca outro. Falei, mas você estudou? Não, o professor sabe que é essa semana. Falei, meu, eu estou estúpido. Pode ficar perdendo tempo, né? Estuda, se prepara e vem. Não fica perdendo tempo, nem dinheiro. Ah, mas é que aconteceu isso. Cara, para, para. Não fala mais nada. Qualquer coisa que você falar para mim, é uma desculpa que você está dando. Então volta essa semana agora e faz. Faz o que tem que fazer. Não fica dando desculpa, né?